Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 7, Dois Futuros. Uma decisão. Assim, estaríamos mais no caminho de viver como o professor Melo parece prever em suas ressentidas inserções a respeito do desinteresse e alienação dos jovens a respeito da literatura, capacidade crítica e de concentração. Se for assim, o que as supostas mensagens do futuro para mim e para Marco significam? Se elas forem verdade e não um delírio, o que acredito cada vez menos, então quer dizer que esse futuro distópico e tenebroso já está posto. Nosso papel lá parece que se resume a uma resistência muito pouco efetiva no momento e por isso estamos apelando para tentar mudar o passado, usando o próprio ambiente tecnológico construído por eles. Será isso mesmo? Nota! Sei que parece roteiro de filme de ficção científica antigo, mas é o que parece. A realidade parece bem mais dura. A sensação triste não passou, mas as reflexões me animaram a pelo menos levantar e começar o meu dia. Vi com cuidado a rotina de meus pais naquela manhã normal de janeiro. Correria para um lado e para o outro. Algumas risadas e alguns breves planejamentos para o dia. Pensei, será isso tudo uma forma de servidão? Meire, querida, você está pensativa? Perguntou meu pai. Pai, vocês se sentem aprisionados pelo nosso modelo de vida atual? Como assim? Trabalho excessivo? Pouco tempo livre? Muitas demandas diárias? Poucas perspectivas para o futuro? Parece uma visão meio pessimista. De onde veio isso, de repente? Não foi tão de repente assim. Informou minha mãe. É, papai, desde que comecei a abordar essa linha de pensa, mento em meu blog, as coisas têm ficado meio estranhas. Lembro que Marcos ofereceu muita resistência a isso. Discutimos algumas vezes por isso. E agora essa situação com o tal professor Melo? Perguntou meu pai. Isso. Talvez nós, a escola, a sociedade, estejamos cobrando muito de sua geração. Afinal vocês são o futuro. Mas não quer dizer que a perspectiva seja tão negativa. Respondendo a sua pergunta, não me sinto um prisioneiro. É, Meire, nossa vida é uma mistura de escolhas dentro de condições prévias, devemos tirar o melhor proveito dos resultados. E se alguém fica tão ressentido com esse resultado a ponto de construir toda uma arquitetura de submissão do próximo para tentar redimir a própria vida? A custa dos outros? Perguntou minha mãe. Bem, sim, acho que sim. Então só nos resta resistir, de preferência com compaixão. E se não der? Com luta mesmo. Acrescentou meu pai. Acho que entendi. Fiquei um pouco mais pensativa. Eles continuaram seus afazeres, depois me beijaram e saíram para trabalhar. Tomei meu café da manhã e liguei para Leandro. Pedi para ele me arranjar um encontro com o professor Melo. Como é? Depois de tudo o que aconteceu? Sim, Leo. É a coisa certa a fazer. E não se preocupe, você vai estar lá também. E vou ver se Marcos também pode ir. E por que seu ex-namorado precisa também estar lá? Dei uma risadinha de satisfação pelo incontido ciúmes dele. Porque ele é alguém próximo do professor Melo. E será bom ele ver que estamos com alguém de confiança dele. Como assim de confiança dele, Meire? O que você pretende fazer? Ainda não tenho certeza, mas precisamos com certeza. Fazer alguma coisa, antes que seja tarde demais. Espere, como assim? A gente se fala depois. Pedião. Ok, beijo. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também. Tessly Gamowes. Logo em seguida liguei para Marcos. Ele não. Demorou a atender. Marcos, é Meire. Oi, Meire. Que surpresa. Você nem imagina com o que sonhei hoje. Hum, come go? Caraca, é isso mesmo. Foi um daqueles. Sonhos de vídeo como os do YouTube. Ele estranhou. É isso mesmo. Come on. Eu tive um parecido. O que isso quer dizer, então? Bom, se eu estiver certa, vou precisar de sua ajuda numa missão muito especial. Missão? Isso mesmo. Hesitei, mas tomei coragem e disse. Uma missão para talvez salvar o futuro. Como é que é? Passei uns 20 minutos explicando para ele tudo o que tinha concluído e decidido até aquele momento, naquela manhã de segunda-feira. Como um videoclipe de Flabax pude formular para ele como as nossas vidas agora estavam sendo guiadas por influências de uma tecnologia que só vai existir no futuro? Como assim, pergunta ele. De alguma maneira num futuro próximo a neurointernet vai ser realmente efetivada e de propósito ou por acidente a mesma vai conseguir acessar subconscientes no nível quântico. Nível quântico. Quer dizer fora da realidade física. Com universos paralelos e todas aquelas maluquices que pesquisamos na internet. Isso mesmo. Por ser num nível quântico, ultrapassa as barreiras do espaço-tempo e conseguem chegar em nosso subconsciente. Isso quer dizer que nossos sonhos sobre mensagens do futuro são reais? É uma possibilidade. Estou justamente assumindo isso como verdade para poder chegar aonde cheguei. Quer dizer, uma das realidades possíveis no futuro diante das escolhas que fazemos agora. Exato. Naquele momento via duas realidades possíveis, em uma somos jovens trabalhadores submissos a um sistema opressor que não vê nada de criativo na gente, apenas trabalhadores. No comando dessa realidade está um sistema de computadores cujo elemento central, que é nossa nuvem de hoje, será a neurointernet, e um dos seus idealizadores, um ressentido professor que só vê nos jovens de hoje a reprodução da reprodução sem sentido da pouca criatividade de nossa época. Você quer dizer, o amigo de meus pais, o professor Melo? Exarmant. Depois que eu o conheci e pesquisei sua vida. E vi o quanto ele vinha pesquisando a minha. Notei que algo fazia se encaixar tudo aquilo porque tínhamos passado ao longo do ano. Ele não pode ser o responsável por isso, Meire. Não diretamente, nem sozinho, mas com o tempo e influências suficientes, talvez sim. Ele ter me acompanhado desde que apareci na nuvem com meu blog me pareceu de início algo ameaçador, coisa de pedófilo. Sei lá, mas agora notava que sou, ou era ou vinha sendo, uma fonte de esperança para ele. Esperança? MK? No futuro, Marcos. Pelo que tinha visto da queda dele de professor universitário para professor de ensino médio. Toda frustração dele era ver os jovens muito familiarizados com a tecnologia digital, mas ao mesmo tempo pouco criativos e embotados, sem desenvolver nada do potencial que a nuvem lhes dava. Reproduzindo sempre o mesmo e se aprisionando nos modos de produzir risos, mas sem realmente criar nada. Quando ele descobriu meu blog e começou a acompanhar, algo diferente aconteceu. Tanto lhe deu ânimo para um novo quanto lhe apresentou uma antagonista. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.